Oi gente, eu sou a Letícia Muniz e é a convite do West Wing. Eu vim mostrar aqui nesse vídeo como a gente transformou um apartamento alugado em uma casinha com muito conforto e com a nossa cara. A gente mora nesse apartamento tem seis meses. Mora eu, a Dani, a minha namorada, o peidoca e a Margarete, que são os nossos dois filhos de quatro patas. A gente estava provisoriamente num apartamento bem pequeno, então o desafio era deixar um apartamento alugado, aconchegante, que realmente tivesse a nossa cara. Quando a gente mudou pra esse apartamento, a gente admirava muito o trabalho da Natália e do Henrique, do apartamento 203, e a gente sonhava em ter a nossa casa feita por eles. E a Natália falou, fica tranquila que eu vou fazer essa casa ficar com a cara de vocês e vocês não vão ter esse problema, depois quando vocês mudarem vocês vão levar tudo. E aí a gente começou a procurar tudo na West Wing Now, primeiro porque era bem mais rápido, segundo porque a gente já estava há alguns meses aqui nesse apartamento e a gente estava muito ansiosa pra ver tudo acontecer logo. A gente queria passar o dia no sofá, então precisava ser um sofá muito confortável. Como eles sabiam que a gente tem essa coisa muito de casa, aí veio a poltrona, então tudo foi juntando pra ficar uma casa não só bonita, mas muito aconchegante. E em casa o que eu mais amo fazer é nada. Então eu sou aquela pessoa muito caseira, eu, o Dani, os cachorros, a gente adora ficar em casa, na cama, no sofá, assistindo filme, comendo e fica todo mundo se divertindo. E é muito legal porque aqui tem essa integração, né? Então a sala junta com a varanda e a gente às vezes cozinha aqui fora, então o que a gente mais gosta de fazer é ficar em casa se divertindo em família. Espero que vocês tenham gostado da nossa transformação aqui no nosso apartamento. E pra conferir todas as novidades é só você sempre ficar por dentro do site e do app do West Wing. Obrigado. Obrigado.